Quem assistiu esse filme de volta para o futuro sabe que esses dois são muito amigos. E o seguinte, eu acho que dos filmes a gente deve tirar lições de vida, como por exemplo Amizade. Como diz Lincoln Six Echo no filme A Ilha, não existe lei contra Amizade. E como diz aquela revista da TV Globo, A Vida Imita Arte. Então eu não acho justo, fora os jogos, escolher as minhas amizades, com base em julgamentos deles e preconceitos deles. Não é certo eles me proibirem de falar com uma pessoa, de gostar de uma pessoa, e nem de ficar fazendo a cabeça de pessoas contra mim. Não é o VTUOL que tem que escolher as minhas pessoas, as minhas amizades. Não é o VTUOL que tem que escolher. Eu sou uma pessoa como outra qualquer, e o seguinte, sabe, e cabe a eu conhecer pessoas, se houver afinidade, se houver respeito e empatia, a amizade do resto da vida. Mas não é o VTUOL que vai decidir. Portanto, esses caras do VTUOL são pessoas sem caráter, pessoas que, o seguinte, ráterzinho de internet, cheio de ódio no coração, cheio de ódio no coração, então, se acham no direito de julgar tudo e todos, e o seguinte, se acham no direito de julgar tudo e todos, e são covardes, se escondem na internet, usando avatars, usando... Esse forro de jogos é o seguinte, você cria um perfil, escolhe um apelido, e a figura de um personagem, como no Second Life. Só que, diferente do Second Life, o jogo é a maioria voltado para o mal. Eles usam esses perfis para ficar ofendendo, para ficar prejudicando pessoas. Eu não entendo o porquê disso. Eu não entendo o porquê disso. Eu espero que a justiça venha, não digo a justiça dos homens, mas a justiça celestial, e faça com que eu recupere as duas amizades que eu perdi por culpa do fórum ou jogos, e o seguinte, e que eles tenham as devidas punições, não necessariamente dos tribunais, mas as punições celestiais. É isso aí. Obrigado por assistir. Eu vou ficar muito feliz se eu tiver uma chance com as duas internautas que eu perdi. Eu vou ficar muito feliz se eu tiver uma chance com as duas internautas que eu perdi. Obrigado.